Fala galerinha, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a mais um Délio e o Fera. Hoje a gente tá aqui pra um vídeo muito, muito legal. A gente literalmente, tá? Olha quem que é o cameraman hoje. Câmera man, Lelys cameraman. Gostei de ver isso, hein? Hoje eu vou fazer a 24 horas da dieta das Kardashians. Então, bora me acompanhar nesse vídeo. Antes eu quero ver aí chuva de likes, tá? Você ia ser bordão novo? É, gostou? Chuva de likes, eu quero ver chuva de likes. De likes todo mundo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pra você receber notificações. E pega o seu celular aí, ó. Me segue lá no Instagram que eu posto muitas fotinhos legais. E bora fazer essa dieta das Kardashians. Especificamente eu peguei a dieta da Kim. A matéria que eu li, ela faz três refeições por dia. E eu tô vendo que vai ser difícil aí. Então bora me acompanhar aí. Pera aí. Só você que vai ter que fazer essa dieta, né? Eu não. Você não. Ah, gostei, gostei. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu tenho uma notícia pra vocês. A Mitty, que é a marca de roupa que você patrocina o canal. Ó, inclusive eu tô de topzinho lindo aqui, ó. Esse rosa é bonito, né, Mitty? Bonitaço, né? Então, a Mitty tá com frete grátis e mais 20% de desconto nas peças. Então aproveita aí que vai ficar até dia 30 essa promoção. É mais que 20%. É? É 20% mais o seu cupom, que é o cupom bar, cupom do canal aqui. Verdade. Então, ou seja, vai dar quase 30% de desconto, mais frete grátis. Então aí, galera, se você já tá esperando pra comprar aquela roupinha na Mitty, corre lá, aproveita essa oportunidade e essa promoção, que tá muito bom. Lembrando, cupomzinho desconto bar, hein? Só mostrando rapidão, essa blusa aqui da Mitty minha, cara, a da Bárbara é nova, né? Essa aqui chegou tem pouco tempo. Mas essa minha aqui, ela tem uns quatro anos, três anos, quatro anos mais ou menos, e olha aqui. Tá sensacional, até hoje eu vou treinar com ela. Essa é bonitona mesmo. Gostou? Gostei. É roupa de qualidade, né? Óbvio. Então, você acabou. Acabou. Chega. Bom dia, galera. Indo aqui agora, fazer um aracuzinho em jejum. Olha, aqui no externo do rio. Tô indo no prédio, né? Não tem nada. Vou fazer aqui 45 minutos. Tô em jejum. Geralmente, não vou tomar um café da manhã, mas como as cardáforas tomam, né? O café da manhã é pequeno almoço, que é mais ou menos lá para 11 horas, mais ou menos. Então, eu vou fazer também. Então, eu vou fazer aqui meu card. E deitar pouco o suco, tomo banho, faço as coisas da loja. E depois eu faço o cafezinho da manhã, no pequeno almoço. Olha, gente. Tenho que deixar meus batimentos 130, 120. Aí vai variar durante o exercício. 45 minutos com o rio. Olha o tanto que eu tô suada. Esse meu cabelo tá encharcado. É caso de necessidade de tomar um banho agora. Esse negócio tá feio aqui. Vou tomar um banho. E já volto com a rotina das cardáforas pra vocês. Enfim, banhozinho tomado. E estou aqui, ó. Topzinho da Mitty. Esse topzinho rosa é muito lindo. Vou falar com vocês aqui que a Mitty tá com frete grátis, tá? Pra toda a região do Brasil. Então aproveito que frete grátis é muito, muito bom. Agora vamos fazer aqui a nossa panquequinha das cardáxias. Ó, pelo artigo lá, eu só tomo no café da manhã panquequinha de mirtilo. Só que já começamos com um probleminha aí. Porque o mirtilo estava a 40 reais. Então, assim, eu não fui doida de comprar, né? Era uma vasilinha dessa manzinha aqui. Aí eu não vou usar mirtilo, vou usar morango no lugar. Não, é a mesma coisa, eu sei. Mas em gastos calórios vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou fazer aqui a panquequinha. Ó, e nesse artigo fala também que elas tomam 4 litros de água por dia. É que a gente não vai entrar, né? Tipo, quantos litros eu precisaria tomar pelo meu peso, tamanho e tal. Mas vamos tomar exatamente o que ela toma, né? Eu também não achei uma receita que elas usam. Então eu vou usar uma que eu sei mesmo, tá? Então, assim, que ela é bem básica. Só tem ovo, aveia. E dá pra se acrescentar mais alguma coisinha se você quiser. Mas necessariamente não precisa. Ovo, aveia. E é isso. Pra calda vamos ferver o morango. Porque como elas não usam nada industrializado. Vamos ferver o morango pra ele soltar uma caldinha e jogar por cima da panquequinha. Pronto, vamos comer. Bonito não ficou muito não, mas acho que ficou gostoso. Acho que falta um pouquinho de calda. Não, ficou saboroso. Hum, gostei. Ficou bem macinho, sabe? É uma boa opção. Pra ele melhor. Você não gosta de fazer ovo, né? Não acho que ficou assim. Hum, vou dar um pouco de limão, tá bom? Bem. Bem? Não, não, não. Você tá escovando bem. É, eu ainda preciso me matar. Ah, eu ainda não. Ah, eu ainda não. Muito bom, muito bom mesmo. Agora eu vou trabalhar, fazer o que eu dou alojo. Depois eu volto aqui na hora do almoço. Mas eu, esse panquequinho aqui ficou bom, viu? Não, não? Gostei. Olha, gente. Ela come no almoço. Duas batatas. Eu até pesei aqui, deu 70 gramas delas. Saladinha à vontade. E um franguinho aqui. Dois pra onde ficar bom. E tô tomando aqui, ó. A aguinha. Já tomei duas dessas. Duas coqueteleiras dessas. Tem 600 ml. Ou seja, um litro e 200. Então, bora beber mais água. Fizei um franguinho também, deu 70, igual as batatas. Então, vamos lá, né? Coloquei um multidinho de frango e de batatinhos. Bora comer. Não sei se ela faz dieta todo dia, mas na reportagem que eu achei, falou que faz. Mas eu tô achando muito pouco. Ainda mais que ela é grande. Você achou pouco isso aí? Você não achou, não? Tô achando, né? Pouquinho de comida isso aí. Isso aí não dá nem pra... Não que eu esteja comendo muito, né? Filma meu prato aqui, olha aqui. Não tô comendo muito também, não. Mas isso aí é bem pouquinho, né, velho? Quanto que tem aí de frango? Tem 70 de frango e 70 de batata. 70 só? Aham. Nossa senhora. Nossa senhora. É pouca proteína, hein, velho? Não. E tipo assim, de manhã tem um ovo e a aveia só. É porque é foda, porque é a proteína que dá a saciedade pra gente, né? Porque assim, por exemplo, você tá numa dieta zero carbo, uma dieta low carb, você não pode comer tanto carboidrato, obviamente, né? Mas a proteína te sustenta por mais tempo. Ela tem esse perfil aí de gerar grande saciedade, né? Então assim, só 70 graminhas de frango é muito pouco, cara. É muito pouco. No mínimo, tipo assim, é pouco até pra Bárbara, que é, pesa muito menos que a Kardashian, com certeza. Eu não sei quanto que ela pesa. A Bárbara, você sabe onde que ela pesa? Vou deixar aqui no vídeo. Aí, ó. Só que é pouco até pra Bárbara, imagina pra ela, né? Não, então. Difícil. A Bárbara falou que ela come isso, agora sim, ela come, né? Talvez isso é o que ela mostra que ela come, né? Isso que é ruim, né? Mas então, vamos lá por isso. Eu tenho que ver o seguinte, ela usa... Não. Ela usa tempero da Growth? Não usa. Ela falou que não usa nada industrializado. Mas eu fico pensando, por exemplo, colorau. Tem colorau que é sem ser industrializado, que é natural, né? Mas nem temperinho, ó. Esse aqui, na real, ele tem queijo de verdade, você sabe, né? Esse tempero aqui da Growth. É? Tem queijo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Com queijo de verdade. Já não posso. Não vai dar pra ver, tu é o contrário. Vamos comer. Com queijo de verdade. Com queijo de verdade. Gente, eu não vou gravar muito mais do treino, não. Porque senão, nem eu, nem eu, eles treinamos. Vou continuar aqui o meu treino. Se vocês quiserem um vídeo específico de treino, deixem aqui nos comentários que aí eu gravo pra vocês, tá bom? Bom, gente, já voltei da academia, tomei um banho. Já fiz aqui, ó, a última refeição da Kim, que é peixinho com legumes, praticamente. É, a refeição dela é toda natural, né? Não tem nada de industrializado. Então, nem coloquei nenhum temperinho, assim, a mais, não. É, só temperei com salzinho mesmo. Agora vamos comer a última refeição. E é isso. Tô achando bem pouco, assim, bem pouca comida mesmo. Depois vou pôr aí na tela quanto que deu de macros por dia. Acho que não vai dar nem 500 calorias. E isso é bem pouco. Não sei se essa dieta foi uma dieta restrita que ela fez por um determinado tempo, né? Nessa reportagem não ficou bem claro, né? Mas, assim, nos stories dela mesmo, eu já vi ela comendo taco, bolo, várias outras coisas que não tem nessa dieta aqui. Então, eu acredito que essa dieta seja uma dieta específica, que foi uma dieta em um determinado tempo só, né? Porque também, uma pessoa daquele tamanho e ver com isso aqui de coloria, né? Nem ia estar viva aí. Então, vamos comer aqui e bora. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me siga aí, se você não segue, tá? Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes, tá? Me segue no Instagram, se você não segue, eu posto fotinhos bem legais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, fazendo dieta de famosos, deixa aqui nos comentários que eu posso procurar outras famosas pra fazer também. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto